E agora, adianta me ligar e não chora, sai feco, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia girar E agora, adianta me ligar e não chora, sai feco, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Manda junto que o Camperina já fala Que o mundo dá volta rapidamente E agora, adianta me ligar e não chora, sai feco, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar E agora, adianta me ligar e não chora, sai feco, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia girar Pra perceber que esse mundo ia girar Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Manda junto que o Camperina já fala Que o mundo dá volta rapidamente E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like lá, mano Que vai tá ajudando muito o canal E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Fui, deixa aquele like lá, ó, chavoso Beleza? Fui Fui, deixa aquele like lá, ó, chavoso Fui, deixa aquele like lá, ó, chavoso E aí E aí